E aí, pessoal aqui é HH, é com mais um vídeo de teoria do RPG e game design e jogos no geral. E hoje vamos retornar outra vez mais para mutantes e malfeitores e questionamentos sobre mutantes e malfeitores. Questões do sistema, avanços que podem ser feitos e táticas e técnicas de game design. Mas como sempre, se você está assistindo, siga o canal, apenas 10% das pessoas que assistem seguem o canal. E veja na descrição do vídeo os links para o meu servidor no Discord e também para meus jogos que eu produzo. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de RPG na minha empresa independente, a Toriwani. Inclusive eu estou com uma possibilidade de produção de um livro derivativo do Mutantes e Malfeitores. Mas isso aí a gente vai conversando em outros vídeos no futuro. Aqui especificamente, vamos conversar um pouco. Eu já levantei várias vezes aqui no canal todas as benesses e problemáticas de Mutantes e Malfeitores. Que, resumidamente, ainda acredito que hoje, ainda hoje, é o melhor sistema de super-heróis de média-alta complexidade ou alta complexidade. Que consegue aliar relativa velocidade de resolução com um sistema, assim, parrudo de pontuação e descrição mecânica de personagens. Certo? É claro que existem sistemas mais complexos até. Você tem, eu sempre falo, Wild Talent. Você tem o Champions. Você tem, o que mais, que também é mais complexo do que o... Você tem o próprio GURP Supers. São três grandes, famosos RPGs. Que são mais complexos e completos do que Mutantes e Malfeitores. Mas eu acho que eles já começam a ir para um lado muito bizarrinho das coisas. Então, se você quer um sistema complexo e factível de RPG, Mutantes e Malfeitores ainda é o caminho. Mas, também como eu venho comentando nos meus vídeos, Eu acredito que essa ideia, esse caminho para sistemas complexos de RPG não são a melhor empreitada para o pensamento moderno de RPG para o público geral. Se sua mesa gosta, se você gosta, se é ao seu interesse, parabéns. Continue. É um bom sistema. Mas, para mim, ele peca e falha em muitos aspectos, mesmo enquanto sistema complexo de RPG. A relembrar, eu acho que ele falha na descrição de personagem. É um processo muito complicado de compreensão. Para você estar compreendendo o que o personagem faz, Você já tem que ler trocentalhões de estatísticas, que torna muito difícil. Até a compreensão básica dos personagens. Também acho que a maneira como ele foi escrito, e a maneira como se dá a criação de personagem, É muito, muito trabalhosa. Desnecessariamente trabalhosa. E, atualmente, existem expansões muito boas, que já lidam com isso. Você tem profiles pré-prontos de personagem, você tem construções que podem ser feitas por bloquinhos, Que são muito boas, e já facilitam muito. Mas, enquanto o sistema básico, nos seus fundamentos, ele é intragável. Mutantes e malfeitores é intragável. Até hoje, eu tenho gente perguntando nos meus vídeos, Como é que eu faço um ataque à distância em mutantes e malfeitores. Porque o sistema, ele lê como se fosse um manual de regras jurídico de tributação. É insanamente bizarro. O quão desnecessariamente complexo, ou mal escrito, ou problemático, É a construção de mutantes e malfeitores. Inclusive, eu acredito que em mutantes e malfeitores, ele se daria muito bem com uma quarta edição. Saia da terceira e pra quarta, e a quarta edição, eles, talvez aumentarem o livro, Mas colocarem pré-prontos, profiles pré-prontos. Pra mim, isso aí facilita muito a construção do personagem. Muito, muito. Os power profiles que tem, já nos outros livros, ajudam pra caramba. Mas além dos power profiles, que são poderes prontos, em mutantes e malfeitores, Ajudaria muito ter, já, construções de personagens prontas. Templates prontos. E não, já direto, com os 150 pontos, como tem no livro básico. É ter, ah, eu quero ser um cara mestre de armas. Que nem tem GURPS. O GURPS moderno tem muito disso. Você tem lá a questão de, ah, eu quero ser um mestre de armas. Ah, você pode pagar aqui 25 pontos. E aí você tem esses poderes. Ah, eu quero ser um transformador. Então eu tenho, pago 38 pontos e tenho esses poderes. Isso ajuda muito. Isso já existe como material de apoio a mutantes e malfeitores, mas não tá no básico. Então, é muito necessário. Mais do que ter um bestiário de monstros. Mais do que ter exemplos de personagens prontos. O ideal é isso. Eu acho que uma nova edição, que caminha pra essa forma, Facilite alguns aspectos. Que fica muito confuso. Os pontos heróicos ainda são um ponto de confusão bizarra. E que foi muito mal explicado. E que depois, o autor explica isso. Eu vou até mostrar pra vocês. Steven Kenson, esse é o blog dele. É o autor de Ícones e Mutantes e Malfeitores. Dois dos melhores RPGs super-heróis. Eu prefiro Ícones por sua simplicidade. Mas deixa eu mostrar aqui o que ele escreveu de Mutantes e Malfeitores no ano passado. O Kenson, ele levanta alguns erros comuns que produtores de Mutantes e Malfeitores fazem sobre o sistema, sobre a compreensão do sistema. E aqui, resumidamente, ele fala algumas coisas bem técnicas. Que o termo técnico para os testes é checks. São os testes e não rolamentos ou salvamentos que os produtores independentes usam. Aqui ele esclarece a relação de esforço extra com pontos heróicos. Quem é confuso pra caramba e a galera confunde no livro, confunde em sessão de jogo. Ele deixa bem claro, são coisas diferentes. Eu acho que isso aí tem que ser simplificado. Pra mim, a maneira como ele fez os pontos de determinação em Ícones é melhor do que em Mutantes e Malfeitores. Eu acho que numa nova edição de Mutantes e Malfeitores tinha que rever isso. E esses três pontos finais são fundamentais que todos os mestres de Mutantes e Malfeitores tinham que saber. E mais do que isso, é um questionamento pra mostrar como há uma necessidade de uma nova edição que elabore nos pontos narrativos do sistema. Então ele fala, a cadência do jogo é pra ser baseada nos heróis perderem os primeiros combates com os vilões e derrotarem eles depois, mais fundo na aventura ou em outra aventura, ganhando pontos heróicos. Então os personagens vão sendo derrotados porque são ativados questões negativas, falhas e drawbacks contra eles para dar pontos heróicos para os jogadores. E o mestre é incentivado a isso. Por exemplo, quando o mestre fala, não, isso não funciona, faça alguma outra coisa, por exemplo, que ele ativa uma falha do personagem ou ele ativa um poder especial do vilão, é pra ele dar um ponto heróico pros jogadores. Assim como o sistema de pontos de destino em Fate, assim como pontos de determinação em Ícones. Então a galera não percebe isso. E o problema é que o sistema é extremamente mecânico, pauta muito na questão mecânica e não elabora um pouco mais sobre essas deliberações narrativas. E isso é fundamental. Não importa quantos pontos um NPC tem. Não importa quantos pontos um NPC tem. Um PDM, um personagem do mestre. A construção de personagem só é relevante para os jogadores. O mestre pode botar qualquer valor, qualquer coisa, não importa. Ele não tem que perder tempo contabilizando o ponto. Essas três questões demonstram questionamentos sobre mutantes malfeitores, que são importantes de se ter. Então, isso tudo que eu questionei são inerentes ao próprio sistema. Para além disso, aí vem as questões particulares. Se você hoje, atualmente, está procurando sistemas de RPG de super-heróis, o primeiro ponto é saber, você quer um sistema complexo? Você quer um sistema que tenha os nivelamentos detalhados dos pontos de poder? Então, mutantes malfeitores ainda é o melhor sistema para isso. Mas, como eu critiquei e falei várias vezes, eu acho que existem outras formas de fazer e jogar sistemas de RPG, e que eu acho que perde praticamente nada para um nível de complexidade alto. E aí são as deliberações para o M3. M3 é o nome do projeto que eu estou fazendo da reatualização de mutantes malfeitores revisado. Aliás, mutantes malfeitores reduzidos. Aqui está o meu ITO. E tem aqui, mutantes malfeitores simplificado. É o MMS. E eu estou produzindo a ideia do MMR, mutantes malfeitores reduzido ou M3, que seria a terceira versão do mutantes malfeitores. Ou mutantes malfeitores micro, miniaturizado. É, que seria MMM, né? Eu não sei qual vai ser o nome que eu vou trabalhar, mas a proposta do reduzido, ou do do mini, micro, mutantes malfeitores, é a ideia de que nós podemos trabalhar apenas com o poder, o nível de poder de luta, o poder, o nível de poder, o NP do personagem. E apenas com as variantes. Como eu falei, por exemplo, no Mirko Fate, que é um outro vídeo que eu também publiquei, que a gente analisou um sistema Mirko de RPG para Marvel. Então, é isso. O que vocês acham desses questionamentos, dessas considerações, dos três pontos finais levantados por Steven Kenson, o próprio autor de Mutantes malfeitores, e a relação de complexidade versus simplicidade no panorama moderno de RPG. Aqui foi Gaia Gaia, vejo vocês em próximos vídeos sobre complexidade em RPG e teoria da RPG. Até a próxima. Falou.